dos seus jogadores e poderia ter construído até um placar mais favorável, poderia ter ampliado e até praticamente decidido o jogo pelo nível do futebol que apresentou na primeira etapa. Na segunda etapa, como acontece quase sempre, e é uma coisa que é difícil da gente entender, por que não o São Paulo continuar daquele jeito, que estava confortável, estava em cima do Corinthians? O São Paulo já recuou um pouquinho, deu a bola para o Corinthians, o Corinthians conseguiu dar uma esfriada no São Paulo, embora oferecendo contra-golpe, e o São Paulo no contra-golpe foi muito perigoso, até a saída do Cueva, o argumento de que estava cansado, não conseguia mais, dá para a gente discutir isso aí de outras formas, o Corinthians conseguiu equilibrar um pouquinho as ações, levou perigo em duas ou três ocasiões até o lance, que é um lance que vai gerar polêmica e reclamação por parte da torcida do São Paulo, mas eu vi como um lance normal, no qual o Rodriguinho recupera uma bola praticamente perdida, e no bate-rebate ela sobra para o Cleiton acertar um chutaço. O Corinthians não chegou a ser brilhante no segundo tempo, mas ficou muito mais com a bola do que o São Paulo, tanto que no primeiro tempo a gente teve 53% de posse de bola do São Paulo, e o Corinthians inverteu isso no segundo tempo, que foi como disse o Nego, o São Paulo trouxe todo o time para trás, aí o Corinthians ficou trabalhando, criou uma ou outra chance, até surgiu o lance do gol. O São Paulo deu a bola para o Corinthians no segundo tempo, acreditando que poderia definir no contra-golpe, até teve algumas oportunidades, mas não conseguiu, em especial até a saída do Cuevo. Depois do empate o time do São Paulo caiu também no aspecto psicológico, embora tenha tido uma oportunidade muito clara numa defesa impressionante do Cássio. Nós estamos vendo aí um gol de empate, né? Eu acho que o Júlio Tavares vacilou ali, tentou proteger, proteger, proteger. A situação do time dele no campeonato não permite esse tipo de hesitação. Dá um bico para a lateral logo, resolve. E aí o Rodriguinho aproveitou, difícil a gente precisar se houve falta ou não, porque o Júlio Tavares está dando corpo, está projetando o corpo para trás, e tem o árbitro auxiliar na cara da jogada. Ele está bem de frente para a jogada. Eu acho que ele vacilou sobretudo para esperar a bola sair, né? Dá um bico para a lateral e organiza o time, né? E resolve. O Rodriguinho teve um mérito, depois aplicou um belo drible também. Eu acho que foi um grande jogo. Primeiro tempo do São Paulo, exemplar. O São Paulo se mantiver, é um nível de atuação em casa, contra adversários mais fracos que o Corinthians. Desse nível do primeiro tempo.